Mais e mais pessoas estão criando interesse na prática de calistenia. Para reunir os interessados pelos exercícios, Fábio decidiu formar um grupo. Bom, o grupo foi através de pessoal de mídias sociais, através do grupo de WhatsApp. Começamos a reunir a galera, conhecer o pessoal. O pessoal achou interessante o esporte, esporte desconhecido até, aqui no Brasil. E foi dando destaque, foi evoluindo cada um, fazendo um tipo de movimento diferente. A gente se reuniu para estar interagindo com a galera. O grupo começou com cerca de 10 pessoas e hoje tem quase 100 calistênicos. Cara, em um grupo, um aprende com o outro. Alguns vão ter mais facilidade em um exercício, outros em outro. E um vai passando conhecimento que tem para o outro. Porque calistenia ainda é pouco divulgada no Brasil. Lá fora é um esporte que é muito grande, tem campeonato, tem aparelhagem bem diferente do que a gente tem aqui. Tem uma aparelhagem bem melhor para estar praticando. Então, aqui em grupo, a gente vai aprendendo um com o outro, um vai ensinando com o outro. A gente tem muita coisa de Instagram, vai vendo galera lá de fora fazendo. E um vai ensinando o outro, um vai praticando. E assim vai crescendo e vai aprendendo cada vez mais movimento diferente. Marcela tem um motivo especial para preferir essa atividade física. Eu escolhi a calistenia porque faz ao ar livre e tem muito a ver comigo por definição. Não gosto de pegar peso, muito forte. Mas eu vejo que ela dá muito resultado, muito trabalho em isometria. Então, muito trabalho de músculo mesmo, de hipertrofia mesmo. É que acaba sendo uma terapia vir aqui, a gente faz muita amizade e vira até uma resenha, né? Tem treinos que são para durar duas horas, duram quatro, cinco horas. Olha, é desafiador. Porque os homens, é lógico que eles têm mais força que as mulheres. Então, entra como um desafio para nós, mulheres. E mulheres que gostam de desafio, acabam vindo treinar. Porque a cada treino, você vai se superando, ganhando mais força, resistência. Porque um ajuda o outro, estimula o outro. Por mais que às vezes você vai realizar um movimento e você não consegue, o pessoal acaba te incentivando, te ajudando, estimulando a você a persistir para conseguir realizar um movimento. É gratificante. É muito bom quando a gente começa a treinar, passar o treino para o pessoal. E ver que tem um resultado bom, né? Uma qualidade de vida melhor a gente ter. É muito interessante. Muito bom. Olha, eu achei a calistenia muito interessante, mas parece que é muito difícil. Tem algum exercício que eu que nunca fiz? Posso fazer? Cara, a calistenia, esses movimentos mais avançados realmente são difíceis. Requer um bom tempo de prática, mas tudo tem seu começo e seu início. Para isso aqui, tem um elástico e a gente pode começar com as puxadas básicas, que são série de repetição, para você fortalecer. Futuramente, você vai chegar nos movimentos de freestyle, que você vai conseguir desenvolver outros movimentos. Mas o básico, você vai começar aqui primeiro. Bora fazer uma? Bora tentar, então. Fazendo os exercícios, recebi todo o apoio da galera. Daí, consegui entender como tudo isso faz bem. E não só para a saúde, viu? Vai, 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 vai.